O que é a Futsal? O que é a Futsal? O que é a Futsal? Deixa eu ver se ela não mata quando chegar a casa. Deixa eu ver se ela não mata quando chegar a casa. Eu não posso responder esta pergunta. Não sei. Não morar, né? Não, eu vou falar sem dúvida alguma Futsal. Sem dúvida. Namorada Futsal. Namorada. Senão vou ficar só para era, amigos. São as duas. Duas grandes paixões que eu tenho. A namorada está um pouco à frente, mas é mais ou menos assim. Namorada. Acho que a família está sempre em primeiro lugar do que o nosso Futsal sabendo que neste momento da minha vida o Futsal é o maior suporte para que eu possa estar com a minha família. Tchau, tchau.